Galera, hoje a gente vai estar reagindo a um vídeo de animação do canal Gaming Toons. É um canal onde tem várias animações daora. E a animação de hoje é a origem do Warden. Como começou o Warden, como ele surgiu, como ele foi criado. E a gente vai assistir hoje, tá galera? Lembrando que o vídeo tá em inglês, mas tem na agenda. E tem uma agenda em português. E eu vou trazer algumas coisas pra vocês, tá galera? Vamos lá então. O lindo canal deixa a atenção desse vídeo e bora. Seguinte, começou aqui a história. Esqueci de botar o fone de ouvido, velho! Moleque tá brincando, moleque tá brincando. Moleque tá brincando. O que? Opa. Vovó? Cala a boca, moleque. Cala a boca, moleque. Olha o que tá acontecendo. O Warden tá nascendo. Ele fez barulho onde o Warden tá. Não pode fazer barulho. Olha o meninão. Olha o meninão, fofo. Cala a boca. Olha o bicho ali. Cala a boca, moleque. Se tu gritar. Ó, jogou uma peneira ali, ó. Ó, a véia esperta. Por aqui. Olha aí. Fugiu, né? Fugiu, né? Vovó, eu tô com medo. O que foi aquela coisa? Aquele menino foi o Warden. O grande e poderoso. Ser que guardou a cidade por muito tempo. Por que ele nos odeia? O Warden nem sempre foi assim. Algo transformou no monstro que você vê. Tudo começou há muito tempo, quando eu tinha sua idade. O que está acontecendo? Corre, Elizabeth. Ô, o Wither tá atacando. Meu... Meu pai me salvou, mas a vila ainda tava sob ataque. Meu Deus, a força natureza feita de maldade. Não entendi. Só atacou, né? Só atacou. Corre, galera. Papai, eu não quero ir sem você. Eu vou ficar bem. Eu prometo. Agora vai. Passa. Ó o Wither maluco. Corre, meu Deus do véio. Tá, explodindo a porta. Tranquilo, tranquilo. Não, fechou a porta. Nossa. E aí, galera, é o seguinte. Pai, você conseguiu. Sim, mas onde estão os outros? O que aconteceu lá atrás, o Warden? Sim, o Warden, conte a gente. Espera aí, o Warden? Não é o Warden, o nome dele é o Warden. Eu acho que ele vai virar o Warden. Tá, corre, galera. Eu acho que não consegui salvá-los. Não, não. O cara tá brava comigo, velho. Fechou a porta sem querer. Claro, você nos levou a um pesadelo. Caraca, não é a culpa do meu pai. Eu vou lutar com isso, senhor. Agora não é hora de a gente ficar brigando. Precisamos trabalhar em equipe, olha aí, ó. O cara ficou bravo, o velho ficou bravo. Não é possível, o velho ficou bravo comigo. Caminhamos por dia. Entrando dentro da caverna cada vez mais e mais. Na escuridão. E não ousamos voltar pra escuridão. Meu pai deu o melhor pra reunir o seu povo, mas a situação era terrível. Opa, que lugar é esse? Olha aí. Algum tipo de portal? Essa é a nossa nova casa. Sério? Você não tem esperança? Nós deveríamos ter retornado à superfície dias atrás. Pra ser morto pelo Wither? É melhor morrer na superfície como heróis do que ficar na escuridão e ver como covarde. O cara mandou uma frase bravo com ele aqui, né? Tudo bem. Vamos lá. Ninguém vai disparar você. Eu tenho uma filha pra cuidar e vou criar o futuro que puder pra ela. Quem está comigo? É, a galera preferiu ficar, né? É o que eu pensei. Vamos todos. Opa, o bloquinho, o bloquinho. Pai? Desculpe. Todos, vamos todos se concentrar. Temos muito trabalho pra fazer. Cara, a gente mora nessa vila. A vida escuridão não era muito fácil. Tinha poucos recursos, tivemos de desenvolver nossas receitas para nos mantermos sustentáveis. Olha aí. A falta de luz causou pra eles muitos problemas, sabe? Ficar na escuridão sempre é terrível. As tensões eram muito altas, mas apesar disso, sempre crescia. Ela falou, enquanto o tempo passava, né? Mesmo com as tensões muito altas, a cidade foi crescendo, sabe? Foi crescendo, crescendo. Meu pai tinha ficado cada vez mais obcecado com o bloco de Skook, né? O Skook? O Skook? É, amigão. O pai dela tá ficando obcecado pelo bloco de Skook. Warren, 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 Warren. Chamando ele. E novamente as vozes. Por favor, para. Eles estão em perigo, Warren. Só você pode salvá-las. Nós podemos te mostrar. Olha o item lá. Elizabeth, não! Isso não tem que acontecer. Isso não tem que acontecer. Contanto que você nos escute. Apenas conto que eu tenho que fazer. Um portal linka esse mundo ao nosso. É um paraíso. Isso vai dar ruim. Nós vamos mostrar você como reconstruí-los. E uma vez que você atravessa, você pode liderar as pessoas para a salvação, que eles merecem. Eu farei o que você pedir. Meu Deus. Meu Deus do céu. Acorda, Elizabeth, pelo amor de Deus. Pai, o que tá acontecendo? Elizabeth, volta pra dentro. Eu não quero que você se machuque. Fale pra você mesmo. Você não tá prejudicando passar por isso, né? Passar por esse portal, né? Eu tenho. Eu tenho que salvar todos vocês. Escuta, pai. Eu sei que você se sente culpado pelo que aconteceu. Mas a gente não poderia ter parado isso. Você trazer aqui foi a nossa melhor opção. Olha aí. Isso não é sua culpa. Me desculpa. Eu tenho que fazer isso. Meu Deus. Vamos só para o paraíso quando eu voltar. Paiinho. Voltou. Vale boa. Não, ele chegou agora. Não voltou. Ele chegou. Que lugar é esse? Não, não cheguei. Warren. Caraca. Olha os bichos atrás. Aquilo ali é basicamente um Cthulhu da vida gigantão. Um monstro. Meio um gaste gigante. Esse bicho aqui. Sei lá o que é isso. O bicho falou que é Warren. Estou feliz que você... Não entendi. O que aconteceu? Todo mundo se prepara. Nos encontrou. Eu sabia que é o fim. Como poderia chegar a isso? O Itter achou eles. Meu Deus. O meu pai disse que salvaria a gente. Talvez seja isso que ele estava falando. Vamos lá, pai. Estamos contando com você. Você, o que está acontecendo? Você disse que sua casa é um paraíso. Isso não é um paraíso. Você não disse isso. Eu devo ter me enganado, ele falou. Aqui não é um paraíso, né? Não se preocupem. Temos uma maneira de libertar seu povo. Esse cara está mentindo. Eu posso salvar sim. Relaxa. Você parece tão ingrato. Você tem certeza que está comprometido o suficiente? Eu estou, confia em mim. Eu estou. Muito bem. Se abra para as almas. Meu Deus. É como se os espíritos fossem entrar nele? Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Não, não, não. Meu Deus. Ele está virando o Warden agora. Todos os homens entram nele. Que cara poderoso. É isso. Chegou. O Warden Pile. Ele quer enfrentar o Wither. Num 1v1. Briga justa. Tomou o raiozão. Um golpe só, meus amigos. Um golpe só. Ele foi derrotado. O que é essa coisa? O que é essa coisa? Parece que a gente está do nosso lado. Não está não, hein? Não está não. Não está não. Corre, galera. Morreu todo mundo. Não. Pare, por favor. Por favor. Obrigado. Pai. Então, o Warden era seu pai? Ele está tentando proteger esse lugar? Proteger a gente? Ainda é muito assustador. Nossa, que loucura, galera. Então, basicamente, o lugar que eles estão é a vilinha, né? A vilinha que eles vivem. Eles vivem ainda hoje nessa vilinha. Nossa, que loucura, galera. Que loucura. Muito legal essa animação. Se vocês quiserem assistir ela novamente, galera. Vocês podem assistir o vídeo novo. E também podem dar salve, galera, que estão assistindo esse vídeo. Galera, os criadores da animação. Muito legal. Estão assistindo esse vídeo. Valeu, galera. Beijos. E até mais. Pui.